Segura minha mão e sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção de um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor Se tem valor A chuva cai lá fora E na janela deixo sair Toda minha angústia e solidão Amanhã o sol Vai brilhar outra vez E juntos poderemos caminhar Sem nos preocupar Pra onde o Senhor vai nos levar Sem nunca temer O que irá acontecer Então segura minha mão E sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção De um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor Se tem valor Amanhã o sol Vai brilhar outra vez E juntos poderemos caminhar Sem nos preocupar Pra onde o Senhor vai nos levar Sem nunca temer O que irá acontecer Então segura minha mão E sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção De um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor Segura minha mão E sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção De um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor Se tem valor Se tem valor Então segura minha mão E sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção De um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor Segura minha mão E sinta o coração É paz que só o céu pode te dar E sinta a emoção De um verdadeiro amor Pois tudo é real se tem valor 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 Boa noite galera PHN De todo o Brasil De todo o mundo Uma alegria muito grande mais uma terça-feira, estive fora semana passada, porém, foi por uma justa e muito boa causa estive na nossa casa de missão, nos Estados Unidos, onde alguns irmãos, Luciano, Neidinha, Priscila tanta gente boa, Padre João Galberto, muita gente bacana, evangeliza pra valer, estive com os meus irmãos estivemos em duas cidades, Margate, na Flórida e Atlanta, na Georgia, onde pudemos fazer dois grandes encontros o primeiro pra jovens e o segundo pra famílias, e foi realmente maravilhoso, quero mandar um abraço pra família que me recebeu nesses dias, a família maravilhosa, fantástica, Fernando Seabra e a Rogéria Seabra que nos acolheu, acolheu a minha, acolheu a Luciana Cita, minha irmã de comunidade, acolheu o Luciano Lobo meu irmão de comunidade, que nos trataram maravilhosamente bem, quero mandar um abraço mesmo então pra Gabi, tá bom? O Tiago, a Rogério e o Fernando, os pais dessa galera, a Nandinha, o Rodrigão, né, Rodrigo e o Fernando Filho, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho que vocês dedicaram a nós, aos meus irmãos de comunidade, e obrigado por aquilo que vocês também são para os nossos irmãos aí nos Estados Unidos esse apoio, essa solidariedade, essa ajuda, muito obrigado mesmo, viu? Foi lindo, foi maravilhoso poder estar com vocês eu estava com saudade de tocar com essa banda aqui, porque eu vou dizer para vocês, a gente roda por aí, a gente roda por aí a gente tem algumas experiências maravilhosas, né, e a gente gosta, quando a gente volta, a gente retoma essa amizade e essa amizade musical, principalmente, então abraça a banda aqui, abraça hoje conosco aqui, no saxofone o Fabinho, sempre está aqui com a gente, valeu Fabinho, Fabinho que daqui a pouco vai ser papai, hein? não está grávida ainda não, calma aí, não, mas daqui a pouco, né? Rogério, como é que está o filhão lá, Rogério? Ele há quantos anos já? estou acompanhando você e ele no Instagram, ele tocando bateria lá, tal, um ano e quatro meses? um ano e, imagina um filho de um ano e dois meses, que o pai permite fazer barulho em casa ah, delícia isso aí, né, meu? bacana demais, o Wellington, beleza, pura? o Evandro, não, é o Everton, é que eu mexo com ele, gente, né? demorou para eu gravar o nome do Everton, chama de Wellington, de Evandro é, Evandro Jonas Pá na guitarra, Paulinho de Jesus no violão e o Biscuit, a lenda da música católica é, o Biscuit, deve ter uns 130 anos já, tocou com todo mundo aqui já, meu filho gente, uma alegria muito grande, quero agradecer a todos vocês que estão colaborando com a campanha Casa Nova, Canção Nova e muito mais, graças a vocês, nós temos aí essa empreitada grande de ir até dezembro e fechar o ano sem dívidas, então vamos aproveitar e dar o nosso 100%, você percebeu que esse mês que acabou agora, infelizmente os correios estavam em greve, algumas agências bancárias, isso dificultou um pouco a sua contribuição dificultou também a chegada da revista na tua casa, mas não para aí não, né? dá o seu jeito, se você sabe de alguém que vem aqui para a Canção Nova manda o teu boleto, se você não sabe mexer ali no computador para se cadastrar o seu filho sabe, o seu netinho sabe, alguém sabe, te ajuda, o importante é que você participe até o dia 16 desse mês de outubro, você enviando o seu cupom, tá bom? você participa do sorteio da primeira casa, que vai ser no dia 30 de outubro então fique esperto, se você quer participar do primeiro sorteio da casa, que vai ser dia 30 de outubro você tem que mandar o seu cupom até o dia 16 desse mês, tá bom? para você concorrer, a casa dessa vez é mobiliada, tem televisão, tem micro-ondas tem TV, tem geladeira, tem rádio, rádio não, rádio não tem não tem cama, tem guarda-roupa, tem antena, até antena já tem lá para você chegar e ligar e olha, roupa de cama, mesa e banho, a casa já vai estar prontinha para você entrar e morar então quem sabe essa casa é sua, né? então vamos lá, vamos seguir porque realmente vale a pena ajudar na Canção Nova e ainda correr o sério risco de ser vizinho do Diácono Nelsinho Corrêa, hein? já imaginou? então vamos lá bom, o programa de hoje, eu sempre gosto quando nós trazemos no programa um membro da comunidade Canção Nova, eu acho que isso é um grande incentivo para você que está descobrindo a sua vocação eu descobri a minha vocação no comecinho dos anos 80 ali em 83 em 84 eu já queria morar na comunidade mas ainda estava terminando meus estudos, estava namorando a minha esposa mas eu vim morar na Canção Nova em 91 então há 22 anos eu estou aqui indo para 23 anos morando aqui na comunidade Canção Nova e eu acho lindo quando mais um, né? mais uma ou mais um chegam para serem meus irmãos de comunidade e começarem essa grande aventura em Deus uma aventura responsável vivendo da providência indo a lugares onde a gente nem imaginava estar e hoje eu vou entrevistar uma irmã um membro da comunidade Canção Nova ela vem de São Bernardo do Campo dos Campos, aliás, aqui na região de São Paulo, ali no ABC Paulista e ela vem testemunhar para nós como é que foi o resgate dela em primeiro lugar e também o chamado dela para a comunidade Canção Nova quem sabe, você ouvindo isso, de repente você também não sinta a vontade de escrever uma cartinha aqui para a nossa equipe vocacional e quem sabe um dia você seja uma membro ou um membro da comunidade Canção Nova então vem para cá, olha aí o grupo, hein? você tem que caprichar porque hoje é da comunidade também Michele... não, Micheline, perdão Micheline Silva, vem para cá, querida Micheline e a pronúncia é essa mesmo, Micheline, né? a pronúncia é essa mesmo, Micheline é italiano? italiano descendência italiana, que beleza, você tem um jeito de italiana mesmo tem tem, tem sim, tem sim, bem-vinda obrigada, para mim é uma alegria estar aqui essa noite também poder testemunhar e realmente que muitos hoje sejam resgastados através da minha história, né? legal, e com certeza será, pode ter certeza mas antes de começar, gostaria que você mandasse um abraço para todo o pessoal que eu tenho certeza que já foi avisado que você estaria aqui pai, mãe, parente, vizinho, pessoal lá da cidade, pessoal aqui da comunidade então olha para aquela câmera e fala assim gente, eu estou aqui, não pega ainda hoje gente, eu quero mandar realmente um abraço primeiro para a minha casa, né? comunitária, aqui da Canção Nova que estão me assistindo nesse dia também para toda a minha família também para o pessoal da paróquia que eu participei lá em São Bernardo e para todos que estão me assistindo essa noite e também para minhas irmãs de comunidade que estão aí na plateia e que veio também para esse dia agora você com esse rostinho angelical esse rosto tão lindo na televisão mas que teve uma vida complicada, hein? eu estava lendo lá o seu testemunho eu falei, meu Deus, como é que Deus é bom, né? porque Deus, Ele resgata mesmo deixa eu te falar uma coisa o diabo, Ele sabe o seu nome mas Ele te chama pelo seu pecado Deus sabe o seu pecado mas te chama pelo nome Ele conhece a ovelha então Deus não olha para o pecado Deus olha para você então, independentemente de onde você esteja quem você seja o que você já fez ou fizeram com você confia Deus te conhece pelo nome tá bom? Ele abomina o pecado porém Ele ama o pecador e por isso que eu estou aqui por isso que a Micheline também está aqui e é por isso que um dia você também estará aqui tá bom? mas como é que era a sua infância? a sua família? o que que faltava? o que que te fez se envolver tanto com a rua e por um tempo desprezar tanto ao seu próprio lar? então é importante dizer que meus pais eles são natural da Paraíba, né? e meu pai ele foi para São Bernardo para trabalhar casou com a minha mãe teve a gente e ele nos prendeu muito por medo da violência o que que poderia acontecer comigo acontecer com os meus irmãos e também o meu pai ele é alcoólatra, né? e ele e ele em casa devido a isso tinha muitas brigas o relacionamento dele com a minha mãe também devido a isso era complicado isso também com a gente tanto comigo como com os meus irmãos trouxe, né? uma distância muito grande entre nós e o nosso pai devido a isso, né? ou seja a gente ouve muito isso, né gente? às vezes o pai da gente a mãe da gente não recebeu não recebeu tanto carinho assim e por isso não soube dar os carinhos que a gente merecia ou precisava então muitas vezes quando a gente não recebe a gente não consegue dar hoje a gente entende um pouquinho mais isso mas tempos atrás a gente não entende mas por que que o meu pai age assim? por que que a minha mãe age assim? por que que eu sou tão incompreendido dentro de casa? por que que me falta um ombro um colo? e a gente se revolta mesmo mas graças a Deus hoje depois de evangelizado a gente percebe que é difícil para alguém nos dar aquilo que não recebeu até a preocupação do teu pai de ter vindo lá do Nordeste lá da Paraíba se casado com a tua mãe ali naquela região creio eu que naquela época as coisas explodindo ali no ABC os sindicatos todo aquele movimento do solidariedade também e enfim as primeiras greves e quer dizer era uma região agitada ali era e meu pai participou disso meu pai participou disso então ele via toda a realidade do que era vivido então isso para a gente o que que foi a reação dele? não eu não quero que ele se relacione com o outro não quero que ele também que veio na minha casa porque a imagem que meu pai tinha era que os outros eram maus então ele ia fazer o mal para a família então assim era uma proteção exagerada porém infelizmente ele bebia então quer dizer você acabava ficando em casa mas convivendo com o alcoolismo do pai sim isso por causa dessas realidades que ia vivendo e a gente ia crescendo e aquilo próprio de criança ia querendo as coisas e aí para nos proteger ele via a forma melhor até com as brigas né para tentar mostrar o que era melhor né não é fácil não você vê que ao mesmo tempo que a pessoa tem uma índole boa ou seja de proteção todo pai quer proteger o filho todo pai quer fazer com que o filho seja privado de determinadas situações porém o vício do álcool complicava tudo isso quer dizer era difícil interpretar isso o pai que queria proteger mas ao mesmo tempo o pai que infelizmente bebia dentro de casa isso no coração da criança não é fácil não não então isso o que foi gerando né que aquilo que o meu pai me dizia e aquilo que eram as ações dele que ele queria o meu mal mas isso aí era o meu interior que ia vivendo toda essa realidade então assim o que meu pai falava eu não estava a crédito então eu fui criando do meu pai uma distância eu fui me distanciando dele né e fui querendo buscar outras vias porque eu queria ser feliz eu queria fazer outras coisas porque que eu não posso sair porque que eu não posso brincar com as outras crianças porque eu não posso ir na casa do meu amiguinho são tantas realidades que você quer se viver mas não então assim ele quer que eu seja infeliz mas eu vou lutar para ser feliz era a minha busca eu quero ser feliz eu quero buscar a felicidade e lutar para ser feliz significava a liberdade a qualquer custo sim ver o que tem lá fora quero ser livre quero liberdade quero ver o mundo como que ele é gente olha está aí é bom a gente trocar essas ideias assim porque talvez você esteja na fase de educar o seu filho e talvez você esteja esteja exagerando veja bem nem o exagero de menos para menos nem para mais é bom mas talvez você esteja exagerando ao proteger demais mas ao mesmo tempo dentro de casa não dando o carinho ou a compreensão disso desse seu sentimento para o teu filho e aí vem o desejo da liberdade e como ele não conhece nada lá fora liberdade para ele significa se libertar do lar e cair nos braços do mundo quer dizer mais ou menos isso que estava acontecendo o desejo que você estava nutrindo em você mas falando da família ainda era católica a família minha família era católica vivia o catolicismo sim no entanto assim que eu fui crismada eu tinha 3 anos de idade com 3 anos já e com 10 anos eu fiz a minha primeira comunhão porém assim minha família por causa da realidade de trabalho São Paulo não ia à missa todos os dias não ia à missa todos os domingos mas tinha a realidade nós somos católicos vivendo vamos ensinar aquilo que é próprio do catolicismo mas não era de uma maneira frequente posso dizer assim que era mais por tradição do que do que realmente viver a fé e até por causa da incoerência sou católico mas tenho um pai bêbado em casa então faço o que eu mando mas não faço o que eu faço é difícil é sempre difícil a gente interpretar quando criança a realidade dos nossos pais sim e a revolta é quase que inevitável como é que o que você imaginava que você ia ter lá fora que você ia poder viver lá fora tendo essa realidade dentro de casa como é que você se lembra da sua imaginação de criança ou de adolescente o que será que tem lá fora não pra mim vai ter lá fora eu vou ter uma alegria eu vou ter essa liberdade que eu posso fazer o que eu quero eu não vou ter pessoas que vão brigar comigo vão ter pessoas que vão ficar me repreendendo vão ditar coisas que eu preciso fazer eu não queria isso eu queria na verdade eu queria ser amada eu queria eu sentia a falta desse amor que muitas vezes até isso que você falou dessa falta de amor que meu pai não recebeu na família dele ele não soube passar pra mim eu sentia eu tinha essa ausência desse amor então faltava esse amor de pai esse amor de mãe que eu ia eu queria buscar lá fora então eu falava eu quero um amor de verdade né era aí bom a sequência das minhas perguntas é proposital é pra provocar aquilo que a gente vai entrar porque quando um jovem ele ele vive muito essa expectativa ou seja ele é muito preso e dentro do lugar onde ele é preso ele vê incoerência exponhamos tá você viveu uma vida muito promíscua suponhamos tá e agora você tem uma filha e agora você não quer que a sua filha passe pelo perigo que as mulheres passaram na tua mão então pelo pecado que você cometeu você projeta e cuida e prende só que também dentro de casa você não dá o amor então é uma educação no medo então você vai prendendo prendendo só que chega uma hora que não dá pra prender mais e aí quando o jovem conquista a sua liberdade ele não vai viver a liberdade ele vai viver a libertinagem é aquele velho ditado ele vai com muita sede ao pote ele vai comer o doce até se lambuzar então é como se estivesse com o freio de mão puxado do carro e acelerando 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 e quando você solta o freio de mão aí você vai bater o carro no muro então pai, mãe hoje a família é o grande alvo do inimigo de Deus e nosso que é Satanás então ele vai tentar de tudo quanto é jeito que a família se desintegre e a primeira coisa ele vai fazer com que você se afaste do seu filho então pai, mãe dentro desse programa PHN toda terça-feira e há 15 anos a gente alerta para que você seja amigo do seu filho que você seja companheiro que você dê a última palavra do dia eu te amo durma com Deus Deus te abençoe é assim que a gente vira amigo do filho se torna amigo do filho bom, aí você finalmente cresceu e conheceu a rua sim com quem você se envolveu e olha que eu estou falando com a menina que é membro da comunidade Canção Nova vamos lá hoje, graças a Deus depois a gente vai ver como é que faz essa conversão aí mas como é que foi esse ir para a rua e com quem você se envolveu então é o primeiro momento assim que eu entrei na minha adolescência mesmo com os 12 anos eu já já quis namorar eu já quis ir para a bagunça mesmo então eu a primeira coisa que eu fiz foi matar a aula eu fui para trás da escola fui beijar o rapaz com 12 anos e aí depois tinha uma praça tinha uma praça eu ia para a praça para poder me paquerar porque eu queria paquerar porque teve uma coisa que foi importante que meu pai disse que para mim que vai dizer depois daquilo que eu sou hoje meu pai dizia que eu não iria casar que eu seria toda de Deus e então eu queria fazer o contrário que o meu pai falava então aí eu pegava ia para a praça para paquerar para poder conhecer o menino para ficar com o menino sem compromisso nenhum então isso eu fiz muitas vezes só que a minha mãe percebeu me mudou de escola bom espera aí a mãe percebeu mudou de escola estou falando para você você puxa muito o freio de mão demais demais o carro vai acelerando quando você solta é mais fácil você ensinar o jovem vai acompanhando vai educando vai participando vamos para o intervalo cantando daqui a pouco a gente volta com a micheline aqui para contar como é que foi essa história ainda tem a conversão depois tem o chamado a comunidade canção nova vamos sair cantando uma música que dá nome ao novo CD fogo abrasador bora galera preciso de tua graça senhor oh dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra renova o meu viver meu viver meu viver preciso de tua graça senhor oh dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra renova o meu viver renova o meu viver meu viver derrama as tuas bênçãos senhor envia-me teu fogo abraçador senhor em ti eu quero ser um novo ser um novo ser um novo ser renova o meu viver renova o meu viver meu viver derrama as tuas bênçãos senhor envia-me teu fogo abraçador em ti eu quero ser um novo ser